Eu sou o Rafael e te apresento o Manual do Criador de Conteúdo, um curso completo do básico ao avançado sobre tudo o que você precisa saber para produzir vídeos no YouTube. Saiba mais sobre o curso do BRKS Edouro no primeiro link da descrição. Não, mas vamos chamar o Evandro, inclusive já falei com ele, ele vai colar aqui. Autorização. Janeiro de 2015 foi a rescisão. Sim. Aí chamaram de volta. Step by step. E por que você saiu do pânico, Ceará? Por que eu saí? O cara não falou aquele dia? Ódio. Que ódio. Deixa o ar lá. Não, foi um dos motivos também. Dá sucrilhos da quiroca. Nossa. Ai, velho. Olha o mundo aí. Tá bem? Tá legal. Ouça o podcast que até o fim do ano morre, velho. Depois eu que tô... Fumando escondido, viada. Conta. Se vocês deixarem, eu conto. Conta, bilhão. Porque eu não contei em lugar nenhum. Exclusivo. A Sabrina foi a penúltima a assinar. Porque a gente voltou num voo do Rio de Janeiro. Ela tava no Rio de Janeiro também com... Ela namorava o Fábio Faria. Fábio Faria. Então a gente... A gente... Vai ficar nessa zoeira. É que você não dê certo. Que eu não... A minha mulher... A Mirela... Você sabe que eu sou assim. Já fiz outra vez, né? Deixou nós pra trás. Tá certo. Não, não. Tá certo. Não, você sabe. Tô zoando, tô zoando. É verdade. Não, deixa eu falar sério. O tombo, virada. Não, não foi. Mas aí eu vou te explicar a zoa. Ele tá zoando, ele tá zoando. A gente não sabe. Aí eu falei não. Traíra. Até o tom, a gente sentei o tombo. Eu sabia que tinha uma sedução ali. Já puxa mais, que hoje nós vamos parar no Conex, virada. Flashback. Os casados todos escondidos. Não, o que acontece é o seguinte. Aí eu peguei e fiz isso. O bife maior que a frigideira. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Vamos falar uma puta aí. É, não dá. O bife maior que a frigideira. Virada. A gordura da picanha. Não vai dar. Não tinha o mesmo valor da gente na época. Ela tava em outro momento. Ela foi crescendo pelo mérito dela também. Perfeito. Eles vão zoar, pô. Eu tô falando que ele não contou uma coisa que é bacana. Não, mas deixa eu ouvir. Eu só ouvir. Ia ter uma festa na casa do Faustão, tá ligado? Aquelas pinças dele. Pô, meu, tarde você veio por aqui. Só com esse responsável. Lá vai o pé de cana. Cialis, é bom bola? É muito bom. Cara de pau. É bom pra piroca subir? Cara de pau. Não, eu nunca tomei, Cialis. As pessoas que eu carrego no meu coração, assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, é esse cara fofada. Vamos lá. Vai dar uma chorada. Não, não vou não. Não vou não. Não vou não. Vai se fuder. Eu vou atrás do Beto aqui, meu. Eu tava lá no fundo, na sala. Última sala. Fui lá na filha. Sabe lá no fundo? O cara tá olhando a filha do humorista. Não, eu ficava com ela. Ele já foi. Filha da puta, pera aí, concentra. É porque eles tiram. Eu tiro fora. Eu vou aquecer pra bater uma já. Puta que pariu. O Carlinho não tinha nem carro. Eu tinha. O Carlinho ainda não tinha carro. Tipo hoje. A Sabrina é a besta. A Japa é absurda. Ela é gênia. Gênia, é gênia. Sem palavras. Conheço lá. Definições. Sabrina, você é foda. Não, é estiloso. Ela sempre foi. Sim. Fui lá. Bicho. Aí o Carlinhos. Saiu da farmácia. O Zé Vinheta. Só nesse dia foi três. Puxada no bolso. Brincadeira. Duas. Duas, duas. Acabei de falar umas merdas. Acabei de falar umas merdas aqui da gente. Eu falei que vocês me trouxeram pra São Paulo. Então, eu saí da Jovem Pan, como todos saíram. Vou te dizer que a gente te ama, tá bom? Galera boa. Mentes também. Ué, eu quero essa trupe toda aí, o quarteiro. Não, 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 não. Fechou, fechou. Cachei, cachei. Ó, o Brasil te ama, viu, Zezé? Se não tiver certa afinação, eu te dou mil reais. Vai, tá bom, tá afinado já. Se não tiver certo, eu te dou mil reais. Não precisa conferir. Eu não tenho. Na nossa história, eu vou ser... O cara paga pra você xingar. É, lógico. Opa. Ó, Adriano Branco. Eu gostaria que enviasse um salve para as megeras do CSGOL. Não, não, não. Sem salve. Eu vou cobrar. Não vem querer fazer social no ar, não. Não, social, caralho. O que eu mais tô precisando é o brinde. De Aosta, na Itália. Pura, que beleza. Caralho, onde? Chegue, hein? Aosta. Legal. Na Itália, onde moro? Aosta. Em Tacaré. Obrigado. O maior Réveillon do Brasil, número um. Muito bom. E o novo papai, Pedrinho. Aí, ó. Pedrinho. Pedrinho. Filho da puta. Ei, ei, ei. Acha que é dele. Acha que é dele. O Red Bull. Cagou. Tá bom? Pagou. Arroba Rose. É boa. R-O-S-E. Boava. Tô com depressão. Eu falo pra você que não dá. Comidinhas do chefe, hein? Top, top, top. Manda em casa. Oi. Uma refeição ao mesmo dia. Não é manda, eles dão receita. Ah, é. Manda lá, eles dão receita. Em casa. É uma beija. A receita. Oi. 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 Obrigado.